E aí meu motorista fazendo serviço para o Vaguinho, sem ganhar nada, é Vaguinho, ele merece uma gratificação, agora a gente trabalha, depois os motoristas aqui ainda são demitidos da linha Ó, pegou pedra em outro local, tá vendo? Ó Por quê? Porque os carros estão quebrando tudo ali, ó Sobe lá! Ah, vou abrir E assim é o nosso dia de trabalho É, não abraço